E aí pessoas, aqui é o Diego Castanho, em nome do Legendário SuperSong, que eu desejo a Letícia Cosmos do SOS Sem Lormon Brasil e também ao Star Uranus do SOS Sem Lormon Portugal, um ótimo Natal e um excelente ano de 2016 a todos os fãs do mundo afora e também de Sem Lormon ao redor do mundo e torcer para que a nova temporada de Sem Lormon Crystal chegue em grande estilo, tá certo? Um ótimo ano para todo mundo e também para os fãs de Sem Lormon pelo mundo afora.